12 horas e 4 minutinhos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade. E olha aí esse recadinho, porque tem uma super festa que é o Sense Experience. Roda aí! Tchau, tchau! Só eu que volto no clima! Tu nem volta, né, Luca? Tô com vergonhinha, né, Luca? Só na hora mesmo. Tá, vai. Fala aí da promoção do Sense Experience. Então, pessoal, pra quem ainda não adquiriu ingresso da Sense Experience, tá rolando uma promoção no Instagram do Programa Agora. É fácil, entra lá no Instagram do Programa Agora, procura a imagem do Sense Experience e você já vai concorrer a dois pares. Tem que marcar duas pessoas. Dois pares de ingressos. Dois pares de ingressos. Tá aí, olha, o nosso Instagram. Você vai seguir, obviamente, a nossa página no Instagram, vai procurar a foto do Sense Experience, vai curtir a foto e já vai concorrer a dois pares de ingressos. Pra quem ainda não sabe, a festinha vai ocorrer hoje na Arena da Amazônia, tá, pessoal? São dois palcos com mais de 15 atrações, sendo duas internacionais e oito nacionais. Pessoal, é imperdível. Imperdível. E aqui no nosso estúdio, nesse estúdio internacional, nós temos o agora premiado. Com certeza. Cia Brigadeiria, hoje, excepcionalmente pelo nosso WhatsApp, 994217147, tem que postar, tem que escrever lá no nosso WhatsApp, Cia Brigadeiria, difícil é comer só um. E a promoção agora, lá da Cia Brigadeiria, que é um bolo vulcão e três caixinhas de brigadeiro. Falei direitinho? Exatamente. Telefone pra contato para o... a promoção agora. 99344-9227, um bolo vulcão, mas três caixinhas por apenas 50 reais, hein, pessoal? Cia Brigadeiria, difícil é comer só um. Você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade. Quem vem agora, Dudu? Ah, tá ótimo! A gente segura comendo? Posso comer? Vou comer. Ninguém vai comer, vocês só sabem ficar no telefone. Já, não, ó, vou comer, se não aparecer logo o negócio, vou... Não, não pode, meia, meia também não pode. Olha, nós temos aqui, nós temos o Brigadeiro Belga. Quais são os sabores do fim de semana? Então, para... Brigadeiro Belga, leite ninho. E o tradicional, nós já sabemos que tem. Exatamente. Tem também óleo e o casado. Para essa promoção que você vai estar participando, você vai levar três sabores, tá? Tradicional, belga e leite ninho. E para você que quer fazer encomenda, além desses três, tem óleo e casado, tá? Tá, pessoal? E sempre o fim de semana, claro, a promoção para quem assiste o programa da comunidade, a promoção, sim, a Brigadeiria Promoção agora. Hoje a gente está de feriado, mas a gente está aqui trabalhando e teve gente que foi comemorar, daqui a pouco eu volto aqui contigo, tá, Luquinhas? E teve gente que foi comemorar o dia de Nossa Senhora da Conceição, que começou hoje logo cedo, às oito horas, com uma ciclovia e só vai terminar às seis horas da noite. Quem foi lá conferir vai trazer para a gente aí todos esses detalhes, essas homenagens, para Marquinhos e Pereira. Confere aí. Olá, Márcia. Pois é, a programação começou bem cedo, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, às sete da manhã, a Igreja Matriz já estava aberta e começou a receber os fiéis. Às dez horas também teve missa, uma multidão veio fazer homenagens à Padroeira do Amazonas e nós acompanhamos várias atividades também. Alguns ciclistas saíram da Arena Amadeu Teixeira, percorreram toda a extensão da Constantino Neri, a todo momento fazendo orações, pedalando, foi uma cicloprocissão que eles realizam, né, e vieram para a Catedral, foram recebidos pelo pároco aqui da Catedral e acompanharam a missa das dez horas. À tarde também tem programação e à noite encerra-se aí, né, essa festa. No entorno da Catedral é realizada uma feira, uma feira da solidariedade, que reúne as pastorais sociais, a Cáritas, né, organizações não governamentais e também cooperativas de pequenos produtores do entorno de Manaus. A gente acompanha durante todo o dia a programação aqui na Igreja Matriz, em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, e no Jornal em Tempo a gente conta todos os detalhes. Eu volto com você. Obrigada, Marquinhos, e às 5h20, o Jornal em Tempo começa às 5h15, 5h20, em ponto, a gente ainda não há, mas a partir das 5h15 você já fica conectado, ligado aqui no nosso canal da TV em Tempo, e você pode acompanhar todo esse balanço, todo dia, de homenagens à Nossa Senhora da Conceição. Vamos lá, que tem dica aqui na tela do programa, fica ligado e vem aqui comigo, que eu tenho uma super notícia para trazer para você. Vem cá. Olha só, você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos? Com apenas um comprimido é o dia do varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Gente, varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu estava tomando um remédio para as dores nas pernas por causa das varizes e não estava obtendo resultado algum. Foi quando me falaram de varicel e eu comecei a tomar. E logo percebi que a dor, o peso e o cansaço das pernas começaram a desaparecer. Varicel é incrível, eu o adorei. Viu só, a varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Com varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. E ao chegar à farmácia, exija varicel. 12 horas e 11 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente vai trazer notícias da capital e do interior na nossa ronda policial do programa da comunidade. Uma tonelada e meia de maconha do tipo skunk foi apreendida nas proximidades de Maraã. Fiquem ligados, é destaque de polícia que a gente vai trazer para você daqui a pouquinho.